Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela América, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Neuta não gosta de ver o Júnior próximo ao Zeca conversando. Neuta fica muito incomodada e se aproxima do Júnior e do Zeca com o Dinho. E a Neuta diz, conversando, Júnior? E o Júnior diz, sim, estávamos aqui batendo um papo, só isso, mãe. E a Neuta diz, sobre o quê? Zeca se afasta um pouquinho e o Júnior diz, estávamos falando sobre o boi bandido, nada demais. E a Neuta diz, então, vai para casa, que logo vou para casa para a gente conversar sobre um trabalho. E o Júnior diz, está, olha para o Zeca e diz, depois a gente continua o nosso papo e sai. Zeca também vai trabalhar e a Neuta fica olhando para o Dinho e o Dinho pergunta se a Neuta está incomodada ou preocupada com alguma coisa. E a Neuta diz, Dinho, me responde uma coisa, você acha que o Zeca é gay? E o Dinho diz, que história é essa? Como assim? Eu não sei dessas coisas, não. E a Neuta diz, não, só quero saber se por acaso ninguém comenta na cidade, assim, sobre o Zeca. E o Dinho diz, não, que eu saiba, ninguém fala nada sobre o Zeca. Mas por quê? Por que está pensando nisso? E a Neuta diz, nada, por nada, uma bobeira, nada demais. Neuta fica intrigada. Enquanto o Júnior chega em casa e as meninas perguntam para o Júnior se por acaso o Júnior sabe por qual delas o Zeca está interessado. Júnior desconverse e diz para elas pararem de ficar dando em cima do Zeca, porque senão elas vão ficar mal faladas na cidade e vão acabar. É três solteironas. Júnior entra no quarto, olha para a foto da Elis e diz, eu não consigo confiar em ninguém, eu sinto muito a sua falta. Eu queria ter com quem conversar, eu sinto muito a sua falta, Elis. Nisso a Neuta entra no quarto e pergunta para o Júnior como ele fez uma amizade tão rápida com o Zeca. E o Júnior diz, bom, não somos amigos, amigos, apenas temos afinidades. Só isso, estávamos conversando. E a Neuta diz, estávamos conversando sobre o que mesmo? Porque vocês têm tantos assuntos em comum. E o Júnior diz, estávamos conversando sobre o rio, sobre alguns livros que lemos. Nada demais. E a Neuta diz, ah. E o Júnior diz, por quê? E a Neuta diz, não, não. Por nada, o Júnior pensa, será que ela está desconfiada de alguma coisa? Júnior sai do quarto e a Neuta fica cada vez mais intrigada, mas não diz nada claramente. Enquanto a Aide está na delegacia e diz que foi prestar queixa contra o Glauco, o marido dela. E que ela tem provas que pode incriminá-lo. A Aide entrega as provas à polícia. Vai para casa e conta tudo para a Irene. Irene diz, eu não acredito que você teve coragem. A Aide diz, é, o Glauco estava duvidando. Cheguei lá, entreguei todas as provas, agora eles vão investigar, vão analisar, agora é com eles. A minha parte eu fiz. E a Irene diz, eu não acredito. E a Aide diz, você não vai contar para o Glauco e nem para o Laerte que eu fiz isso, tá bom? Não conta para ninguém. Porque depois do que o Glauco me falou, claro que ele merecia que eu fizesse isso. E a Irene diz, o que ele te falou, Aide? E a Aide diz, eu não tenho coragem nem de repetir o que ele falou para mim. Enquanto no escritório do Glauco, Glauco e Laerte estão conversando. E o Glauco confessa para o Laerte que não teve coragem de romper com a Lurdinha, nem por uns tempos. E o Laerte diz, eu não acredito, você está destruindo a sua vida e a minha por causa dessa garota. Deixa que eu falo com ela, se você não tem coragem de falar pessoalmente. E o Glauco diz, não, deixa que eu falo com a Lurdinha. A única coisa que eu sei é que eu não sei viver sem a Lurdinha. E o Glauco diz, eu não acredito que você está fazendo isso e vai acabar prejudicando a gente. E isso o Alex chega para o Glauco e o Laerte passarem a empresa de exportação de peixes apenas para o nome do Alex. E o Alex diz, pode deixar que a empresa está em boas mãos. Cuidarei de tudo direitinho. E o Glauco diz, eu fico feliz porque o seu casamento e o da Raíssa estão se aproximando. E o Alex diz que vai fazer a Raíssa muito feliz. Enquanto Miss Jay e May estão conversando e a Miss Jay diz, essa sua decisão de ir para o Brasil ao menos me deu uma empurradinha. Faz muito tempo que eu queria ir para o Brasil. E a May diz, vai se encontrar com o Zé e Gino? E a Miss Jay diz, eu não sei. Eu tenho medo de me aproximar dele e ele dizer, Jay, mas que Jay? Não conheço nenhuma Jay. Eu sinto medo. May dá risada. Nisso, Ed liga para May e avisa para May que ela não precisa ir para o Brasil. Porque ele está decidido a voltar para Miami. Porque ele tem medo de fazer alguma loucura. E a May diz, o que você está falando, Ed, seja claro. E o Ed diz, apenas eu estou voltando. Ed desliga o telefone e a May fica preocupada. Enquanto a Sol e a Odaleia estão conversando. Odaleia diz que a Sol foi muito dura com o Ed. Que não é certo isso. E a Sol diz, você queria o que, hein mãe? Que ele descobrisse que eu ainda sou apaixonada por ele. Não quero isso. Porque assim ele pensará que tem algum direito sobre o nosso filho. Eu acho que eu fiz o certo. E não pode descobrir que eu ainda o amo. Sol sofre. Sol liga para o Ed. O Ed atende. E a Sol não diz nada. O Ed diz, é você, Sol? Me responde, é você? Sol desliga o telefone. Enquanto a May e a Miss Jay estão conversando. E a May diz, viu, Miss Jay? Essa Sol deixa o Ed perturbado. Ele está todo confuso. Sem saber o que fazer. Para onde está todo confuso. E a culpa é da Sol. E a Miss Jay diz, ai, você não tem culpa de nada. Foi você que ficou insinuando. Que a Sol e o Tião tinham alguma coisa. O Ed estava frágil. Ele apenas está acreditando no que você quer que ele acredite. Apenas isso, May. A culpa é sua. E a May diz que não tem culpa de nada. Que ela apenas denunciou a Sol. E não tem culpa da Sol. Ser ilegal. E estar metida em confusões. Enquanto isso, no rodeio, a Carrie e o Júnior estão abraçados. E o Júnior fica olhando o tempo todo para o Zeca. E a Carrie nota e pergunta onde ele está olhando. E o Zeca diz que em lugar nenhum. E o Carreirinha ganha o prêmio. E consegue o dinheiro que ele tanto queria para mandar para a Conchita. Comprar a passagem. Enquanto isso, no hospital. A Simone olha para o Tião e diz, eu prometo que teremos o nosso filho. E o Tião diz, eu não estou duvidando disso. Você duvida? Eu não. E a Simone diz, é que eu fico pensando naquelas coisas que o médium falou. Que você e a Sol estavam juntos em outras vidas. E isso me abala. E o Tião diz, mas você não acredita nisso. E a Simone diz, mas eu penso e me magoa. E o Tião diz, então esqueça isso. Esqueça porque se eu vivi com a Sol em outras vidas. Nessa vida, você é a minha mulher. E beija a Simone. Enquanto na pensão da Consuelo. Consuelo e Jota se preparam para a lua de mel. Deles de dois dias. E a Consuelo deixa a responsabilidade da pensão nas mãos da Mercedes. Consuelo e Jota estão na limusine. Jota para em um lindo lugar e diz aqui. Ficaremos hospedados aqui. E Consuelo e Jota comemoram a lua de mel e se beijam. E na pensão? A Inezita e a Rosário dizem que vão sair. E a Mercedes diz que não, porque a responsabilidade é dela. E qualquer coisa que aconteça, a Consuelo vai jogar a culpa nela. Que não é para nenhuma das duas saírem de casa. Nisso, Conchita chega toda feliz com o telegrama que o Carreirinha mandou para ela com a passagem para ela ir para o Brasil. Enquanto o Carreirinha pergunta para a Inezita se não tem perigo do telegrama ter se extraviado no caminho até Miami. E a Inezita diz que não. Nisso, Tião e Simone chegam em casa. Mas é, fica feliz, abraça, beija o Tião, a Simone e pergunta como a Simone está. Simone diz que está bem. Que foi muito importante. O Tião está ao lado dela. Enquanto Laerte e Irene estão prontos para irem ao casamento da Raíssa e do Alex. E a Irene diz que queria ter comprado mais joias, mais roupas, mais sapatos. E o Laerte diz que a Irene precisa economizar. Irene diz que não sabe economizar e que já fez uma listinha dos milionários que estão à disposição no mercado. E que se o Laerte não parar com essa história de economizar, ela arruma outro marido. O Laerte fica furioso e lê a listinha da Irene. Enquanto Glauco e Lurdinha estão conversando. E a Lurdinha diz que vai sim no casamento da Raíssa e do Alex. E na venda do Seu Gomes, Seu Gomes, como quem não quer nada, pergunta para a Graça o que ela acha do perdão. E se ela acha que Rara é humano. Graça diz que acredita que Rara é humano, sim. E o Seu Gomes pergunta o que a Graça acha do perdão. Graça pergunta se o Seu Gomes está bem, se está escondendo alguma coisa. Seu Gomes diz conversa, enquanto a Diva, Feitosa e Creuza estão andando. Eles veem a Sol com a Mala, se despedindo da Aldaléia e do Mariano para ir para Boiadeiros. E a Diva fica fazendo insinuações sobre a Sol. E o Seu Selene está andando com a Flor ali na rua e vê o Feitosa Creuza e a Diva. Feitosa fica olhando para a Slene e a Slene fica olhando para o Feitosa. Na casa da Idê, a Idê está toda feliz ao ver a Raíssa, vestida de noiva, pronta para o casamento. A Idê diz, você está linda, minha filha. Você está linda. E a Raíssa sorri para a Idê e para a Marininha. Estão todos prontos para o casamento da Raíssa e do Alex. Esse foi o capítulo do dia, o que vocês estão achando da novela, hein? Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito e se você vai assistir a novela que vai substituir. América, viver a vida. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. 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 Obrigada e fiquem com Deus.